Salve Tropinha! Beleza? Mais um vídeo do Gago. É isso aí, Gago Rico. E oi pessoal, hoje eu vou fazer um desafio com meus irmãos. Desafio, aquele desafio lá, sabe? É, da minha irmã lá. Isso mesmo. Então, vou chamar eles aqui, pessoal. Vem cá, Letícia. Vem cá, Letícia, olha como eu falo. E aí, gente? Olha pro lugar. Ela queimou o rosto com o sol. Vem cá, Vitor. Vitor pereceu aí, pessoal. Vem cá, Vitor. Vitor pereceu aí, pessoal. Vem cá, Vitor. 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 A mais linda da quebrada. Vem cá, Vitor. Dá o pessoal aí. Aê, vai lá pro seu lugar. Vocês estão no cantinho. Não esquece de deixar o like, hein? Deixa o like, né? Isso aí, ó. Ele já sabe. Deixa o like e inscreve aonde? No canal. Inscreve o canal aí, ó. Todo mundo vai me inscrever e inscreve no canal. Falta 15 pessoas pra eu bater 500 inscritos. 15, pessoal. 15. Então a gente vai... Então nós estamos esperando o seu like, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar as vendas, pessoal. Ó. Um bom improvisado, né? Eu tenho uma venda. Isso aqui é em foca, Letícia. Vai ficar, Letícia. Acho que qual. Isso aqui é... Uma brusa. Em foca, Letícia, duas vezes. Entendeu? Aí eu vou topar os outros dele. E aí eu vou fazer um desafio, beleza? Depois eu conduzir um desafio, beleza, pessoal? Então, bora lá. Primeiro, a venda, por que não é Letícia, né? Você é uma ligeira? Eu? Uma ligeirinha e ela escapa. Tá contrário. Contrado? Vai. Vamos ver se você já tá vendo. Quanto de tá aqui? Quatro. É, acertou. Isso aí. Agora vem cá, Vitória. Vem cá na frente. Vamos pra você. Levanta aí. Tá com o seu olho aí. Se ver, perde, hein? Torado, você não pode ver, hein? Vamos ver lá. Daqui a pouco é você, hein, Vitor? Eu vou. Tem um pouco, Vitória? Sim. Calma aí. Tem uma coisa mais importante que eu acho, hein? Tá vendo? Tem conteúdo aqui? Eu não sei. Tem conteúdo? Você não sabe contar? Não. Não pode ver, não, então. A minha saiu de contar? Tá bom. Pronto. Não vou contar. Tá vendo ela não, né? Não. Não? Tá. Fica aqui que tá... Fica aí. Não mexe. Não pode mexer, não. Tá bom? Sim. Agora, o Vitor. Vem cá. O Vitor fica com a roupa de mulher. Vai. Se tiver vendo, Vitor, sem mancada, hein? Só pra ver uma bolinha aqui no olho. Uma bolinha? Uma bolinha muito estranha. Só isso? Eu nunca vi. Tá vendo nada, né? Eu só tô vendo o peito. Tá. Fica aqui. Você fica aqui no meio. Eu caí, Vitor. Isso, caiu. Tá assim, então. Tá vendo a mesma coisa? Eu peço o chão. Eu peço o chão. Não vendo nada, né? Você fica aqui, Vitor. Vai para o quanto, Vitor. Vai para o quanto? Vai para o quanto, Vitor. Não pode ver nada. Agacha. Tá vendo a mesma coisa, Vitor? Não. Tá. Não pode ver nada, Vitor. Tá vendo a mesma coisa, Vitor? Não. Certeza? Só vendo aqui, ó. Tá. Aqui, né? Fica a mão assim. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente, Vitor. Vitor, vamos para frente. Você sabe que é a mão para frente? Aí, fica assim. Vamos lá, sim. Você tem que ficar assim. Não pode mexer. Não pode mexer, porque a cama está olhando. Depois eu vou ver na câmera. A cama está olhando, viu? Se eu ver, eu vou ver. Não pode mexer na câmera. Não pode. Vamos ver na câmera, hein? Sim. Põe o olho. Põe o olho. Não mexer na câmera. Calma aí. Não pode mexer na câmera. Mão para frente. Mão para frente. Sem ver nada. A cama está olhando assim. Vê, não vai dar graça. Não pode. Então, me dá um dedo, Vitor. Seu? O quê? Um dedo seu. Sai na caminha, não. Um dedo seu. Não, vai lá. Um dedo seu. Sai fora! Um dedo seu. Vitor, me dá o dedo. Um dedo só. Pequenho. Vai, um dedo só. Não, Bruno. Vai, Sá. Um dedo. Põe aí. Vai, Sá. Põe aí. Sai fora. Sai fora. Vai, põe o dedo. Vai. Vai, Sá. Põe o dedo. Vai, Sá. Põe o dedo. Por quê? Põe o dedo. Põe o dedo. Põe o dedo. Vai, Sá. O dedo. Põe. Aê. Vai, Vitor. Não vê. Não vê. Não. Você, Vitora. Não. Não quer não? Então põe o dedo não, Sá. Você de novo. Por quê? Vai, Sá. Abaça a cabeça. Abaça a cabeça. Não, Bruno. Aê. Põe o dedo. Só mais essa. De novo não. Só mais essa. Vai. Tira de mexerica. É. É. Põe o dedo. Vai. Não, não. De novo não. Põe o dedo. Não, não, não. Não. Por quê? Não. Vai pôr o dedo não? Não. Sai fora. Tá, então. Depois tirar a venda. Sai fora. Sai fora. Não dá. Deixa de laranja. Laranja? É o rabo dele. É o seu. É o mexerico, pessoal. Sai fora. Já volto. Vem cá, vocês. Sai fora. Eu vou ter bicho. Por outro lugar. Pessoal, meu Deus. Vocês não sabem brincar na brincadeira. Não. O galo. O galo assustador. Por que você viu, filha da mãe? Porque o galo assustador. O galo assustador. Eu vou pôr o dedo aqui só. Que é uma mexerica. O galo assustador. Aí eu vou pôr tudo aqui, ó. E pensar que era o buraco. Aí no vídeo era o galo. O galo do galo. Entendeu? Entendeu? Aí a gente... Não. Você fez. É a vitória. Não, não. Não foi no G. Não. Obrigada, né? Desenviu Obrigada, tá, gente? Meu Deus, o buraco, ó Bichando o quê? Então, pessoal Então foi isso Dei trollar eles, mas Esse vídeo aqui atrapalha Caiu a venda também Posso te ver Bichando o quê? Então, pessoal Então é isso, ó Bate seu like Quero no canal Rumo a 500 inscritos Até esse final do ano, né? Até final do ano Final do ano acaba quando? Primeiro deixo o like Só Mas uma coisa Vou cortar o cabelo Só quando ganhar na Mega Sena Nunca então Então foi na piranha Já vai me pôr as tranchas Então é isso, ó Se inscreveu na onde? No canal Deixa o like Clique no sininho É isso aí Então é isso Até amanhã E comenta, gente Fui!